Carnaval de Valença 2023, a TV Grande Rede, contando a história do Carnaval de Valença. E falar de Carnaval de Valença tem que falar no espaço Zé da Chica, que é ali, fica localizado na Praça Getúlio Vargas, no coração da cidade de Valença. E nós vamos contar um pouquinho dessa história e saber quem foi Zé da Chica. E ninguém melhor para contar essa história do que a sua própria filha, que é a dona Regina. Dona Regina, quem foi Zé da Chica? Bom dia para todos. Zé da Chica, meu pai, foi um grande homem. Um grande homem, um grande político de Valença, quem conheceu mais atrás. Um funcionário do DENIT, mas lutador sempre para conquistar as coisas para a Valença. Não vou citar aqui o que ele fez, mas se você chegar a procurar a saber, é só procurar a secretaria, prefeitura, que você vai ter todas as informações, certo? E agora eu fico, agora eu digo, foi também um grande leigo enfermeiro, certo? Ele foi um... Gostou muito serviço na área de enfermagem? Na área de enfermagem, aplicava injeção, tudo o que a pessoa precisava, ele estava pronto a ajudar. Essa era a pessoa do José de Arimatea, o conhecido Zé da Chica. Exatamente, o nome do meu pai era José de Arimatea, mais conhecido como Zé da Chica, um grande folião. Pois é, como é que a sua nova observação era muito criança ainda, mas ele já brincava de carnaval? Essa paixão dele pelo carnaval. A paixão dele era incrível, eu queria que você... Você existe, quando chegava o mês do carnaval, meu pai já procurava se enfeitar, se arrumar, tudo. E podia, quem quisesse dançar, acompanhava ele, também, senão ele brincava sozinho. Ele fazia a festa só mesmo. Ele fazia a sua própria festa. Mas era uma pessoa alegre, feliz e que gostava de carnaval. Sempre foi uma pessoa alegre, feliz, prestador, ajudar no que podia. Agora, como é que surgiu o Espaço Zé da Chica? Porque quando foi que ele nos deixou? Qual foi o ano que ele nos deixou? Pois é, infelizmente, meu pai, ele chegou a falecer, né, tudo. Inclusive, teve até um ano, por a morte dele, que não houve o carnaval do Espaço Zé da Chica. Mas sentimos a saudade, mas está sempre presente. O nome dele é Faust. Acredita, o povo gosta mesmo do Zé da Chica. Agora, quando é que surgiu o Espaço Zé da Chica no Carnaval de Valença? Em 2011, né? Ele ainda era vivo. É, ele ainda chegou a participar, não sabe? Ele chegou a desfilar. Como é que surgiu, para criar esse local, esse espaço, essa brincadeira? Não, foi criado assim, porque eu vendo que a gente estava sem ambiente para brincar. As marchinhas. Acabando as marchinhas, né, tudo. E eu, um ano aí, eu lá no Bar da Onda, vi aquela orquestrazinha tocar, que é dos Pereca, do seu Isidório. Aí eu me imaginei em criar, voltar, em criar não, voltar as marchinhas. Resgatar. Resgatar o Carnaval das marchinhas. Aí é onde eu procurei muita gente de Valença, as pessoas, as amigas, que me deram o maior apoio, certo? Que onde nós resgatamos não foi Regina. Aí no ano seguinte, já teve a... Aí logo no ano seguinte, nós testamos, fizemos reuniões, tudo. E a equipe, as amigas que eu convidei, me deram a maior força. Então, foi criado pelo povo de Valença, o resgate das marchinhas. E para chegar o nome Zé da Chica, Espaço Zé da Chica? Inclusive, foi o grupo, o grupo de organização que sagrou o Espaço Zé da Chica. E quando ele ficou sabendo dessa informação, de que ia levar o nome dele, como é que ele se sentia? Já na época, ele já estava, assim, um pouco... Debilitado? Debilitado. Já não brincava mais? Ele brincava, mas às vezes nem sabia, assim... Ah, ele teve um problema, um problema de saúde. É, problema de saúde, mas ficou na história. Ele sabia que ele já estava sendo homenageado. Mas morreu sabendo que estava sendo homenageado pelo povo de Valença. E aí, todo ano, que chova ou que faça sol, o Carnaval do Espaço Zé da Chica sempre acontece. Se Deus quiser, vem acontecendo e o povo de Valença é quem realiza esse evento com muito prazer. Tivemos esses dois anos por motivo superior, certo? Mas as pessoas com saudade, sempre dizendo, Ei, mulher, no próximo vai haver. E estamos aqui juntos e conto com o apoio dos valencianos, certo? Porque os valencianos sabem que este evento do Espaço Zé da Chica é realizado através do povo. Agora, dona Regina, como é que a senhora se sente? Todo ano tendo que fazer... Matar essa saudade, né? Porque o seu pai foi um grande folião e esse espaço leva o nome dele. E a senhora, que é filha dele, é quem tem a responsabilidade de manter vivo esse espaço. É, eu me sinto feliz e, ao mesmo tempo, ele presente me dando força, porque o nome dele é Faust. Você imagina que nós não temos dificuldade em realizar o Espaço Zé da Chica. Por quê? Porque é um lugar saudável, é família, é encontro dos valencianos, né? Então, e o povo faz questão de que haja esse carnaval. As pessoas abraçam. Abraçam, abraçam de coração. E para esse ano, como é que está a organização do Carnaval do Espaço Zé da Chica? Muito boa, muito bom, porque a gente tem os problemas, as dificuldades, porque isso acontece mesmo. Mas eu não me sinto com nenhum problema, nem dificuldade. Pelo contrário, o povo já nos procura. É, patrocinadores, as pessoas que gostam de ajudar, para contratar a banda, para... Exatamente, já está tudo, já demos o pontapé, já estou procurando sair, pedindo os patrocinadores e aqueles que a gente não puder até chegar àquela pessoa, mas que nos procure, que nos ajude, porque a gente tem despesa. A banda é de Valença, porque a gente valoriza os artistas de Valença, mas não quer dizer que a gente não tem a despesa, tem. E para isso, a gente conta com o apoio dos valencianos. Esse ano, qual é a atração que vai tocar lá, as machinhas? É o Baiai Banda. Baiai Banda. É. Orquestra. A orquestrazinha, certo? Mas muito... Vai ser muito sopro, muita machinha. Muito sopro, muita machinha, viu? E contamos com a presença de todos. Quem realiza o Espaço Zé da Chica não é Regina, nem A e nem B. É o povo valenciano. E a gente conta com a presença de todos. Aí então, um pouquinho da história do Espaço Zé da Chica. Esse fulião nato de Valença, que brincou até os seus últimos dias de vida de forma saudável e representou de forma única o que é ser fulião de carnaval. Por isso, ganhou o nome Espaço Zé da Chica, que é lá onde a sociedade valenciana vai brincar, vai se reencontrar, não é Regina? É verdade. É isso aí. E o bom, mesmo que a pessoa patrocine, mas o importante é a presença, a participação, viu? Que será realizada dia 18, 19, 20 e 21. São quatro dias. São quatro noites, certo? Começando que horas? Às nove horas. Às nove horas da noite, certo? Inclusive, no dia 17, a Escolinha Dom Quixote também faz o desfile e se constraga no Espaço Zé da Chica, viu? Cinco horas da tarde, eu acredito que eles já devam estar descendo para o Espaço Zé da Chica. Muito bem. É um espaço que brinca criança, jovem, adulto e também os de boa idade. É verdade. De boa idade. Muito bem. Agradecer aqui a Dona Regina, que é a filha do Zé da Chica, que leva o nome do Espaço Zé da Chica. Obrigado mais uma vez, Dona Regina. Parabéns por manter viva essa tradição do Carnaval de Valença. E as imagens da Isabela Rodrigues. Nós estamos aqui na residência da Dona Regina Batista Pereira, para a FM Cidade TV Grande Rede. Obrigado. Obrigado. Obrigado.